É normal eu nadar respirando só para um lado? Sim, sim. Todo mundo tem um lado mais fácil para aprender e para executar. Então, é perfeitamente compreensível que você queira nadar respirando sempre para o mesmo lado. Respondida a sua pergunta, certo? Só que com isso agora surgem outras questões. Então, quer dizer que eu posso sempre nadar respirando para o mesmo lado? Isso é bom ou é ruim? E como é que eu aprendo a respirar do outro lado? Então, se você quer saber a resposta para essas perguntas, assiste o vídeo e vem comigo até o final. Esse é o canal Nada Mais. Fala, galera da natação. Eu sou o professor Rodrigo Borges. Esse é o canal Nada Mais. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui. Aproveita já para deixar o seu joinha, para deixar o seu like. Deixa um comentário. Inscreva-se também no canal. E aproveita também para conhecer a loja da Outside Store. Galera, tem muita coisa de natação lá, de surf, de mergulho. E essas roupas de neoprene para se proteger do frio, que eu e a Marina usamos, estão disponíveis lá para você. Então, aproveita, visita e usa o cupom de desconto do canal. Então, como eu disse no começo, todo mundo realmente tem um lado dominante quando você fala da respiração e até da coordenação motora. E isso acontece por causa da lateralização cerebral. Como assim? Seu cérebro é dividido em dois lados, dois hemisférios. E ele entende que se um hemisfério tomar conta dessas ações motoras e dessas tarefas mais complicadas, vai ser mais simples e mais eficiente. Aí o outro lado não pensa tanto nisso. Por isso que para grande parte das tarefas, a gente tem um lado dominante. Na grande maioria das pessoas é a mão direita e para algumas é a mão esquerda, o famoso destro e canhoto. Esse processo começa lá na infância e dura a vida toda. Então, quando você vai para a natação, o teu cérebro entende que a respiração lateral é uma tarefa complexa e um dos hemisférios toma conta. Ah, e abrindo um parêntese aqui, não quer dizer que porque você é destro ou canhoto que você vai respirar para o mesmo lado. Eu conheço gente destra que respira melhor para a esquerda e vice-versa. Então, não tem uma coisa necessariamente a ver com a outra não. Só que tem uma coisa, galera. A maioria dessas tarefas são treináveis, tá? Você consegue aprender a fazer com o outro lado, se você treinar, tá bom? Não é mágica não. Ó, por exemplo, um jogador de futebol, se ele treinar direitinho, ele consegue fazer um chute, ele consegue fazer um passe com o pé direito e com o pé esquerdo. Mas sempre tem um lado dominante, sempre tem um lado favorito, um lado que você faz melhor. Um nadador de alto nível, por exemplo, ele sabe respirar para a esquerda, ele sabe respirar para a direita. Claro que sabe. Mas ele tem um lado preferido, sim. Ah, então tá, Rodrigo. Então eu posso continuar respirando sempre para o meu lado dominante, meu lado favorito, né? Não é? Olha, poder, poder até pode, mas eu não recomendo, não. Isso pode te causar um desequilíbrio muscular. Como assim? Pensa só, você sempre faz o mesmo movimento aqui, ó, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita. O que vai acontecer com essa musculatura aqui, ó, desse lado do ombro do pescoço? É claro que vai ficar diferente dessa. As suas mãos, você não tem mais força com uma mão do que na outra, do que com um braço, do que com outro? Por quê? Porque você faz muito mais tarefas com a sua mão dominante. É claro que ela vai ser mais forte. E isso pode te causar esse desequilíbrio aqui no pescoço também. Mas isso vai atrapalhar, galera? Tudo isso depende. Depende da intensidade, depende da sua musculatura. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Pega uma pessoa que treina, que vai nadar ali 10 mil por semana, um volume total, 10 mil por semana. Imagina você fazer tudo isso respirando sempre para o mesmo lado. 10 mil por semana, por mês, por ano. Aí o estrago vai ser feio, né? Mas eu já vi gente me falando assim, mas Rodrigo, faz 10 anos que eu nado, eu só respiro para o lado direito e nunca me aconteceu nada, nunca me senti dor. Pode ser? Pode. Parabéns. Sorte sua que isso nunca aconteceu. Mas que pode acontecer, pode sim. Tem outra coisa que é a mecânica de nado. Gente, a mecânica de nado vai ser afetada sim. Por quê? Porque você faz movimentos diferentes para a esquerda e para a direita. E esses movimentos diferentes podem influenciar no seu nado, podem influenciar na direção, na força, na mecânica de nado. Para uma pessoa mais experiente, um nadador mais avançado, ou um atleta que treina, não vai ter tanta diferença porque ele vai saber equilibrar o nado. Ele aprendeu a equilibrar o nado independente da respiração. Mas para um iniciante, uma pessoa que está aprendendo, galera, essa diferença de técnica da abraçada da respiração para sem respiração é muito significativa. Então, o ideal é que sim, você trabalhe a respiração para os dois lados. Trabalha lado direito e trabalha lado esquerdo. Isso vai te ajudar no equilíbrio muscular, vai te ajudar no equilíbrio da natação, no equilíbrio técnico do nado. E não tem malefício nenhum. Respirar para os dois lados só vai te trazer benefício. Mas, Rodrigo, eu já tentei e eu não consigo respirar do outro lado. Então, vamos lá que eu vou te ensinar o caminho das pedras. Primeiro, se você está aprendendo, se você é uma pessoa iniciante que está no processo, trabalha a respiração dos dois lados desde o começo. Independente de qual método esteja usando, eu acho legal sempre trabalhar um pouco para os dois lados. Para quê? Para o teu cérebro entender que essa não é uma tarefa para um lado só, que é uma tarefa para os dois. Se você já nada há algum tempo, faz a respiração para um lado e não consegue fazer o outro, o que você vai ter que fazer? Voltar do básico. Sim, vai ter que pegar a pranchinha e aí faça os exercícios básicos. Gente, eu falo muito isso aqui. Faz o básico, tá? Não fica inventando um monte de coisa, não quer reinventar a roda. É pegar a prancha, é bater perna, é posicionar o corpo. Quanto mais alongado, melhor. Então, trabalhe o exercício básico, como se você estivesse começando do zero de novo. Pô, mas é difícil. Gente, eu sei que é difícil. Se eu pegar você e falar assim, pega essa bolinha aqui, joga com a mão esquerda, tenta acertar o alvo com a mão esquerda, você vai achar difícil. Solta com a bolinha. Por quê? Porque você não faz isso desse lado, então sempre vai ter dificuldade. Galera, a dificuldade não é o problema, tá? Bota isso na cabeça. Tá difícil? Tá. Ué, então tem que treinar. Se tá difícil, é isso que você vai ter que treinar com mais desvontade ali, com mais afinco. Primeira dica, mantenha o corpo alinhado, tá? Quanto mais alinhado você tiver, melhor. Segundo, quando você fizer aqui, ó, orelha no braço, o canto do óculos fica na água e o teu queixo ele aponta aqui assim, ó, um pouquinho pra trás. Agora pega essa dica aqui, ó, quando você vai fazer um exercício de respiração. Você vai fazer isso aqui, ó, com a prancha, por exemplo, tá? Botou a prancha lá na frente, e meu braço não cabe aqui. Aqui. Se quando você faz o exercício, você consegue ver a prancha, quer dizer que você tá na posição errada, tá? Porque, ó, se eu tiver aqui, ó, eu vou olhar pro lado, ó, vou olhar pra lá, a prancha aqui. Eu vou olhar pro lado e vou olhar pra baixo, tá vendo? Eu tô olhando pra lá e tô olhando pra baixo. Se eu viro a cabeça aqui, ó, ó, eu tô vendo a prancha, quer dizer o quê? Que minha cabeça tá desalinhada, eu não tô na posição correta. Então, ó, não pode olhar pra prancha. E respirar, você já sabe. Você já sabe inspirar, expirar, você já sabe a mecânica da respiração. A questão agora é só posicionar do teu lado não dominante. E, ó, vai ser difícil? Vai. Vai dar trabalho? Vai. Você vai ficar fazendo o exercício básico ali, voltando, vai, mas não tem problema. Isso só vai te ajudar. Vai melhorar o teu equilíbrio muscular, vai melhorar o teu equilíbrio do seu lado e vai te dar, inclusive, mais opções de treino. Então aproveita, assiste os outros vídeos aqui, ó, com outras dicas, com outros exercícios pra respiração. E aproveita pra se inscrever e deixar seu comentário. Esse é o canal Nada Mais.